Este programa é livre para todos os públicos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos, seja bem-vindo, seja bem-vinda, filho e filha do Pai das Misericórdias. Estamos aqui neste grande santuário dedicado ao Pai, que nós possamos nos sentir acolhidos pelo Pai, abraçados pelo Pai. É verdade, Padre. Aqui a gente se coloca debaixo das mãos do Pai da Misericórdia, confiando a Ele, tudo aquilo que nós trazemos, tudo aquilo que nós temos no nosso coração, para orar ao Pai. É isso que nós estamos aqui. Eu lembrei de uma situação, uma criança que só acompanhava a gente pela TV e veio fazer a visita aqui com a mãe dela, com o familiar. Ela olhou assim para o mosaico e ficou um pouquinho assustada. É grande, né filha? É grande. Para dizer assim, dessa grandeza de fato do Pai das Misericórdias, que causa um espanto, mas um bom espanto, um espanto de amor. É o espanto que nos acolhe, que não nos afugenta, na verdade, que não nos manda embora, mas é o Pai que nos acolhe. Então, sim, nos sintamos assim pequeninos, diante deste grande amor do Pai. Sim, nos sintamos pecadores, porque a misericórdia do Pai envolve sim o nosso pecado, elimina o nosso pecado. Está aí a graça que nós recebemos do nosso Deus, de Deus Pai, o Pai das Misericórdias. Vamos meditar a palavra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o versículo primeiro, depois os versículos de oito a dez. Primeira Coríntios 12, versículo 1, depois os versículos de oito a dez. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outra é dada a fé, pelo mesmo Espírito. A outra é dada os dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outra o poder de fazer milagres. A outro da profecia. A outro o discernimento dos Espíritos. A outro a diversidade de línguas. A outro o dom de as interpretar. Esta passagem bíblica, acredito que é conhecida aí de você, principalmente você que já caminha na igreja há muito tempo com o Senhor, quem está na renovação carismática católica, já escutou com certeza muitas vezes esta palavra, mas fala aqui dos dons do Espírito Santo. Os dons que são doados por Deus, que são doados pelo Pai. Os dons doados pelo Senhor, pelo Pai. E olha só que interessante. Só tem sentido se nós os utilizarmos em benefício do outro, da outra. O dom não é feito para si mesmo. O dom deve ser um dom e só tem sentido, e só tem sentido mesmo levar esse nome de dom se for para o outro. E aqui, São Paulo, ele apresenta, ele elenca vários dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, a fé que é dado pelo Espírito, a profecia, os milagres, o dom de cura, o dom do discernimento. Hoje vamos pedir que o Pai das Misericórdias derrame sobre nós as graças dos seus dons, a fim de que nós possamos, então, encarar as situações complicadas, difíceis, que nos são apresentadas, mas no dom do Espírito, com o discernimento, com a sabedoria. Você que é pai, que é mãe, você que está à frente de alguma realidade, tem alguma responsabilidade. Claro, todos nós temos alguma responsabilidade. Nós precisamos da graça de Deus, precisamos dos dons do Pai, os dons do Espírito Santo, para que nós possamos lidar com as mais diversas situações. Então, pense aí, qual é o dom que hoje você necessita para poder desenrolar a vida, para poder caminhar? É o dom do discernimento? Senhor, eu preciso desse dom do discernimento, porque eu quero acertar na vontade do Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor aqui, nesse meu trabalho na igreja, nesse meu trabalho, neste mundo, eu preciso, Senhor, do dom do Teu Espírito. Talvez hoje você precise do dom da sabedoria, para educar os seus filhos, para direcionar o seu filho, adolescente, jovem, é desafiante, não é? Hoje em dia, educar as crianças, educar os jovens, apontar o caminho do alto, para esses nossos irmãos. Haja criatividade, para ajudar esses filhos, esses jovens, a caminhar na fé. Peça o dom do Espírito Santo, sim, que Ele possa ir te direcionar, te dar a sabedoria, para que você possa dar o passo certo. Essa graça que nós queremos pedir ao Pai das misericórdias. E não há dúvida de que o Pai nos concede, sim, os seus dons, nos concede, sim, a graça que nós necessitamos. Peça com fé. Peça com fé. É o dom da fé, como a gente escutou aqui. Peça o dom da fé. Que dom você hoje mais necessita? O dom de receber, o dom que nós podemos receber, o Senhor quer nos doar os seus dons. E não foi à toa que, daqui também desse santuário, a partir dos dons do Espírito, várias curas, várias graças, vários milagres já aconteceram. O Márcio tem aí alguns testemunhos, tem um testemunho também para partilhar conosco, de uma pessoa que alcançou uma graça, também pela graça do Pai das misericórdias. Verdade. Partilhe conosco aí, Márcio. Estou aqui com a capelinha do Pai das misericórdias em minhas mãos e quero ler para você esse testemunho de alguém que se colocou diante de Deus, né? Então, um dos dons também que Deus nos dá, o dom do temor, né? Para que nós possamos realmente colocar tudo diante dEle, tudo, confiar a Ele tudo, todas as coisas, sabendo que Deus é soberano e que a sua vontade, né? Ela é sempre boa e agradável para nós. Olha só a experiência dessa nossa irmã. Ela começa assim, Com fé, nada é impossível. Meu nome é Érica Paz, sou de Porto Firme, Minas Gerais. Venho hoje agradecer ao Pai das misericórdias pelas graças alcançadas. Uma delas relato agora. Perdi meu pai em 17 de junho de 2017. Dois meses depois, a minha mãe, Terezinha, aparece com um tumor maligno na mama. Fiquei arrasada, achando que era o fim. Comecei a seguir a canção nova e a pedir sem cessar pela cura da minha mãe. Se assim fosse, da vontade do pai. Minha mãe fez a cirurgia dia 31 de janeiro de 2018 e seguia com o tratamento, tudo evoluindo super bem, quando numa consulta de rotina, em dezembro de 2018, apareceu um tumor no ovário. Segundo a médica, seria um milagre não ser maligno. Entreguei tudo ao pai. Pois senti as minhas forças indo embora. No dia 25 de fevereiro de 2019, esperando exatamente às 15 horas o resultado do exame, o médico manda me chamar. Para a honra e glória do Senhor, o tumor era benigno. Comecei a chorar sem parar e pensei, realmente, a medicina não consegue explicar o milagre. Minha mãe segue com o tratamento de câncer de mama, mas super bem. Seu sonho era conhecer a canção nova. E hoje, estamos aqui para agradecer todas as obras operadas pelo Pai das Misericórdias, Érica Paz, Porto Firme, Minas Gerais. Deus seja louvado. Érica Paz, obrigado pelo seu testemunho. Confiou no Pai, confiou no Pai das Misericórdias e não foi confundida. O dom do temor, né, Padre? O dom da fé. Quando nós nos entregamos, isso nós podemos fazer agora, diante do Pai das Misericórdias. O que você quer entregar, qual é o milagre que você precisa, o que você quer confiar nas mãos do Pai, porque o Pai sabe o que é o melhor para nós e nada acontece que não esteja de acordo com a sua vontade ou que tenha a sua permissão. Por isso, nesse momento, Senhor, nós queremos nos valer do dom da fé. Abandonar em Tuas mãos o nosso coração, a nossa vida e tudo o que nós trazemos. Confiamos. Esses irmãos e irmãs que estão conosco neste momento e com fé pedem pelos seus. pedem curas, pedem milagres, pedem as Vossas graças. Nós confiamos, Pai, e por isso, nós também rezamos essa oração. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da Vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o Vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por Vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Quero pedir agora a bênção do Senhor sobre você, sobre a água que também você apresenta, algum outro objeto de devoção, e claro, sobre você, sobre a sua saúde, e sobre o pedido que você fez com fé neste momento. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.